No vídeo de hoje eu vou te levar para conhecer um dos lugares mais belos e incríveis do nosso Brasil e que ainda é pouco conhecido e pouco visitado. O Chui Brasil é um lugar de uma beleza exuberante, onde você vai viver momentos especiais e um dia inesquecível em meio a piscinas naturais de águas cristalinas, que brotam de fontes e se transformam em águas subtermais. É um verdadeiro refúgio em meio a muita natureza preservada, jardins cuidadosamente planejados, o que proporciona um clima de muita paz e tranquilidade. Ideais para fugir do estresse da vida moderna. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, que eu vou te contar absolutamente tudo para você planejar a sua viagem para esse lugar encantador. Eu sou Anderson Mena e você está no Partiu de Férias, o canal de viagens mais informativo do YouTube. Preparados para mergulhar nas águas cristalinas desse lugar paradisíaco? Então vem comigo conhecer o Chui Brasil! E aí, partiu? Como funciona o Chui Brasil? O Chui Brasil funciona em um sistema de Day Use, onde os hóspedes podem desfrutar da infraestrutura de lazer e das piscinas naturais de águas cristalinas, em um cenário realmente incrível, com uma decoração rústica, sofisticada e muito conforto. Assim que eu cheguei ao Chui Brasil, eu fui recebido por funcionários muito educados e atenciosos, que me mostraram todo o ambiente, o bar, o restaurante, as piscinas naturais e os demais espaços como os de circulação para os visitantes, dando todas as orientações para uma agradável experiência ecológica. Saindo de Natal, é umas duas horas de carro para chegar até o Chui Brasil. Aqui a gente tem bangalôs exclusivos, a reserva eu fiz com dois meses de antecedência, praticamente não ia ter mais vaga se eu não tivesse reservado nessa época. A reserva, ela inclui almoço. Quando você chega, você vem para o seu bangalô privativo, tem que ser pelo menos duas pessoas aqui no bangalô para poder reservar. E aí, tem esse espaço todo para você aproveitar o seu dia. tem a redinha ali, uma rede bem bacana. E aqui já é o caminho para você chegar na nascente do Rio Catolé. O lugar é um verdadeiro santuário de belezas naturais, rodeado de muita área verde. Ah, e vale a pena lembrar que o Chui Brasil não dispõe de serviço de hospedagem. Logo, a ideia mesmo é você passar o dia por lá, curtindo toda a natureza do lugar. Por estar localizado em uma área privativa de preservação ambiental, o Chui Brasil recebe um número limitado de 60 pessoas por dia, somente mediante reserva antecipada, divididos em 10 gazebos diferentes. Quase que eu não encontrava mais vaga para o dia que eu queria. Então, muita atenção quando for reservar. Os gazebos proporcionam aos hóspedes um ambiente privativo, bem romântico e um atendimento para lado exclusivo, o que inclui o deuse. Na chegada, por volta das 10 horas da manhã, o visitante recebe um coquetel de boas-vindas, com suco de fruta e água mineral. No gazebo, é servido um petisco de brusquetas italianas, sendo uma por pessoa. Isso por volta das 11 horas da manhã. Os gazebos privativos são de madeira, rodeado de muitas plantas e decorados com conforto e muita elegância. Você ainda encontrará redes e cadeiras para maior comodidade. Todos esses itens estão inclusos no valor da Diária do Day Use. São divididos com base no número de pessoas por gazebo. Está vinculado à reserva confirmada. Cada unidade possui capacidade de acomodações para um número limitado de pessoas, dentro de uma escala que vai de 2 a 12 pessoas por gazebo. gastronomia. Bom, agora a gente vai almoçar aqui no restaurante. Vou mostrar aqui para vocês. O nosso é o Bangalô Fé. Tem vários outros aqui, ó. Tudo organizadinho. Felicidade, paixão, desejo. E aqui tem mais. No almoço, que acontece no Bangalô Restaurante, por volta das 13 horas da tarde, é servido uma entrada, um prato principal, e uma sobremesa. Ah, o prato principal é escolhido pelo visitante já no ato da reserva. Como chegar no Chuy Brasil vindo de Natal? Saindo de Natal, você pega a BR-101, em direção à Zona Norte, no sentido Touros. Você vai passar por Genipabu, Maracajaú, e vai seguir até o Trevo de Zumbi, após o quilômetro 41. No Trevo de Zumbi, vire à esquerda, em uma estrada de terra, e siga até o final da estrada. Aproximadamente, 3 quilômetros no total. Até chegar no asfalto da BR-064. No asfalto, você vai virar à direita, e vai seguir por mais 9 quilômetros. Vai passar pela comunidade de Punaú, e chegar a uma curva bem acentuada para a direita. Você vai encontrar uma estrada de terra larga, logo à esquerda, e logo depois à direita. Nessa estrada de terra, você vai virar à esquerda, e vai ver a placa do Chuy. Aí não tem errada, você vai seguir sempre reto na estrada de terra até o final, por aproximadamente 8 quilômetros e meio. Siga até um portão branco da aeronáutica, e vire à esquerda, seguindo reto as placas laranjas. E até um portão de ferro, que estará escrito Chuy Brasil. Bom, para chegar no Chuy Brasil, eu não recomendo ir sozinho, e é bom deixar claro que as agências de turismo não fazem esse passeio. Porque como depende de reserva, é bem complicado fazer um passeio para uma pessoa só, ou um grupo de pessoas. Mas você pode contratar um serviço de transfer. E essa foi a opção que eu optei. O que foi que eu fiz? Eu entrei em contato com o Chuy Brasil, e pedi a lista dos motoristas que eles conhecem, que fazem o transfer. Ou seja, que vai até Natal, busca o hóspede ali em Ponta Negra, e leva até o Chuy Brasil. Como o Chuy Brasil me passou uma relação de vários motoristas, eu entrei em contato com alguns, e alguns não me responderam. O que me respondeu prontamente foi o Mota, e ele realmente mora lá na região, então ele conhece muito bem. Ele conhece vários motoristas ali, ele já tem a equipe dele, que faz esse transfer do Natal até o Chuy Brasil. Então ficou muito mais fácil, né? Isso porque se você pegar qualquer pessoa, qualquer motorista, pode ser que ele tenha dificuldades de chegar. Principalmente se de repente o tempo mudar, e começar a chover bastante. Como tem estrada de terra, pode ser algo bem preocupante. Então é melhor pegar alguém que conhece, que já sabe chegar lá no lugar, para evitar qualquer tipo de problema. Então o motorista vai passar o dia todo lá no Chuy Brasil, num espaço que ficam lá os motoristas, e aí no final do dia, ele vai levar você de volta lá para o seu hotel, onde você estiver em Natal. Ou em São Miguel do Gostoso, ou onde você preferir. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o contato da pessoa que foi super atenciosa comigo, e que tem vários motoristas à disposição dele. O nome dele é Mota. Vou deixar o arroba do Instagram, e o contato telefônico dele. Para quem gosta de muitas fotos, lá o Chuy Brasil conta com um serviço à parte, que é oferecido por um fotógrafo profissional. Fotos sensacionais. Eu paguei R$150,00 pelas 30 fotos. Veja aí algumas das fotos minhas, que o fotógrafo que trabalha lá tirou. São sensacionais. O legal é que como ele já conhece os pontos mais Instagramáveis do lugar, e as melhores poses, ficará difícil alguma foto não ficar incrível. Eu super recomendo esse serviço de fotos. O envio das fotos é feito por meio de um link, que ele envia via WhatsApp, para você baixar depois. Mas como eu estava querendo logo as fotos, e eu tinha um cartão de memória microSD comigo, eu pedi para ele passar as fotos ali mesmo no cartão de memória. Mas mesmo assim, no final do dia, ele enviou o link para o meu WhatsApp, para eu baixar todas as fotos. Muitas pessoas me perguntaram como foi que eu fiz esses vídeos e fotos, que ficam meio a meio. Ou seja, metade embaixo d'água, metade fora. Na verdade, eu usei um acessório para a câmera GoPro, chamado de Dome. Então eu super recomendo levar esse acessório, para quem tem ou pensa em adquirir uma câmera GoPro, porque com certeza você fará registros incríveis. E aí A CIDADE NO BRASIL Eu vou deixar os links na descrição de onde foi que eu comprei a minha câmera GoPro e o meu Dome. Para caso você tenha interesse, você poder comprar com segurança. De acordo com as informações obtidas no site do Shui Brasil, o local é aberto de terça a domingo, das 10h às 16h. Maiores informações você pode obter no e-mail que está no site e o site eu vou deixar na descrição do vídeo. Valores O valor da reserva para um adulto é de R$ 230,00 e crianças menores de 12 anos é de R$ 120,00. Ainda de acordo com o site, crianças abaixo de 2 anos de idade têm entrada gratuita, mas não inclui cardápio. A data escolhida para a reserva é que define o valor e não a data em que foi feita a reserva. Mas atenção! Somente o envio do comprovante de 50% do valor da reserva é que é efetiva mesmo. Então você terá que enviar o comprovante de pagamento para o e-mail deles que está lá no site do Shui Brasil. Lembrando que todos esses valores são valores referentes à data de publicação desse vídeo. Então não sei em que época você está vendo esse vídeo, mas o Shui Brasil já anunciou em seu site que a partir do dia 15 de dezembro de 2023 a tarifa será reajustada para R$ 250,00 para adulto e R$ 130,00 para crianças até 12 anos incompletos. Lembrando que o Shui Brasil reserva o gazebo a partir de pelo menos duas pessoas. É importante ressaltar que o Shui Brasil não disponibiliza serviço de recebimento por maquineta para pagamentos com cartão de crédito ou débito no estabelecimento, devido à localização distante e à instabilidade da conexão de internet via satélite. Por esse motivo, o Shui Brasil opta por não oferecer esse serviço a fim de evitar possíveis problemas e constrangimentos caso a conexão não funcione corretamente. Eles são super atenciosos e respondem muito rápido os e-mails e via WhatsApp. Bom, mas vale a pena ou não visitar o Shui Brasil quando você for para Natal, para que deseja fugir da rotina e contemplar o que a natureza pode oferecer com uma paisagem paradisíaca, uma vegetação encantadora, onde o hóspede tem à sua disposição várias opções de ambientes e cada detalhe da decoração foi pensado de forma especial para fazer você mergulhar em águas cristalinas e se divertir cercado de muita mata atlântica em um dos lugares mais paradisíacos que você terá a oportunidade de conhecer aqui no nosso Brasil. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então deixe o seu like e se inscreve no canal porque aqui toda semana eu sempre trago novos vídeos para você. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ir com você conhecer o Shui Brasil e, claro, comenta aí o que você achou. Aqui tem vários vídeos para te inspirar a conhecer outros lugares incríveis. Segue o Partido de Férias lá no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!